Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que o acidente aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Roberta Cunha já está posicionada para conversar aqui com a gente no RIC Notícias Dia. Atualiza para a gente esse caso. Bom dia para você, Roberta. Oi, Ana. Bom dia para você e também para quem nos acompanha. Uma cena lamentável, viu? O vídeo foi gravado de dentro do carro por uma passageira que também é irmã do motorista. E mostra o momento em que eles andam em alta velocidade na Avenida João Paulo II em Foz do Iguaçu. Ultrapassam ali vários veículos e em um determinado momento o sinal está fechado na avenida. Muitos veículos estão parados e o motorista embriagado não consegue frear e acaba atingindo em cheio a traseira de um veículo que está ali parado logo à frente. Mas a cena mais lamentável de todas, viu, Ana, é a seguinte. Um dos amigos desse motorista filma ele logo depois do acidente com uma garrafa de cerveja na mão completamente, visivelmente, embriagado. E a gente também consegue ver que a frente do veículo ficou completamente destruída. Apesar dessa cena toda, ninguém ficou ferido. Felizmente, mais uma tragédia podia ter acontecido. E o pior de tudo é as pessoas divulgarem todas essas imagens nas redes sociais. Cenas, como eu disse, e falo mais uma vez, lamentáveis. Nós conversamos com o delegado de Foz do Iguaçu que afirmou pra gente que o condutor já foi identificado. Vamos assistir a entrevista. Bom, ele diz então que este rapaz foi identificado e ele pode ser indiciado por embriaguez ao volante. Lembrando que isso, claro, é crime e ele pode sim ser preso, viu, Ana? Certo, Roberta Cunha, então, com a informação. Você viu ali as imagens, né? Cenas realmente impressionantes, lamentáveis também, como a Roberta Cunha trouxe a informação aqui pra gente. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que o acidente aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Roberta Cunha já está posicionada pra conversar aqui com a gente no RIC Notícias Dia. Atualiza pra gente esse caso. Bom dia pra você, Roberta. Oi, Ana, bom dia pra você e também pra quem nos acompanha. Uma cena lamentável, viu? O vídeo foi gravado de dentro do carro por uma passageira que também é irmã do motorista. E mostra o momento em que eles andam em alta velocidade na Avenida João Paulo II, em Foz do Iguaçu, ultrapassam ali vários veículos e em um determinado momento o sinal está fechado na avenida, muitos veículos estão parados e o motorista, embriagado, não consegue frear e acaba atingindo em cheio a traseira de um veículo que está ali parado logo à frente. Mas a cena mais lamentável de todas, viu, Ana, é a seguinte. Um dos amigos desse motorista filma ele logo depois do acidente com uma garrafa de cerveja na mão completamente, visivelmente, embriagado. E a gente também consegue ver que a frente do veículo ficou completamente destruída. Apesar dessa cena toda, ninguém ficou ferido, felizmente, mas uma tragédia podia ter acontecido. E o pior de tudo é as pessoas divulgarem todas essas imagens nas redes sociais. Cenas, como eu disse e falo mais uma vez, lamentáveis. Nós conversamos com o delegado de Foz do Iguaçu que afirmou pra gente que o condutor já foi identificado. Vamos assistir a entrevista. Bom, ele diz então que este rapaz foi identificado e ele pode ser indiciado por embriaguez ao volante. Lembrando que isso, claro, é crime e ele pode sim ser preso, viu, Ana? Certo, Roberta Cunha, então, com a informação. Você viu ali as imagens, cenas realmente impressionantes, lamentáveis também, como a Roberta Cunha trouxe a informação aqui pra gente.